Equipe Rousseffeto Jokers sai campeão, batassa foi ensaio criativo Aldeia Motaulung, Suku Becora. Há venha lá com a equipa Sancet Lihousi chuta penalidade. Jogo final, equipe feminino entre a equipa Jokers contra Sancet, neveja lá o campo futsal Aldeia Motaulung, díli segunda-feira, lá o animal de Tevez. Jogo refere empata e horas normales, o escorre 3 a 3. Há foi incontenuada a suta penalidade, no equipe Jokers sucesso manan o escorre 4 a 3. Equipe Rousseffeto Jogo competitivo Tevez, desde inicio primeira parte, Lihousi contra-ataque. No equipe Sancet, má sucesso produzo no golo. Varei de Jokers, Rody muda o escorre 1 a 0. Há foi incontenuada a suta penalidade, o escorre 1 a 1. Há foi incontenuada a suta penalidade, o escorre 1 a 1. O escorre 1 mantém todo final, primeira parte. Continua a segunda parte, equipe Rousseffeto Jogo manan o escorre 2 a 1. Nima comunidade, no adeptus nebe, asisti direita. Jokers no Sancet, consegue responde golo bemalu. Há foi incontenuada a suta penalidade, o escorre 3 a 3. Tô horas normal termina. Há foi incontenuada a suta penalidade, o escorre 2 a 1. O escorre 2 a 1. Há foi incontenuada a suta penalidade. Ví empower na suta penalidade, o escorre 2, o escorre 2 a 1. Háوا Frauen no Sancet, até que a suta penalidade, o escorre 2 a 1. Umhearted na suta penalidade, o escorre 1 a 1. Ej semontenua a suta penalidade, o escorre 1 a 1. Fá 4 a 1. O jogo final refere que é um entusiasmo para a comunidade na juventude da aldeia Motaúlum. O jogo finaliza a comunidade na juventude da aldeia Motaúlum. Nenito de Jesus, Tomás Sánchez, reportagem desportiva. Memelecelo.